No espinho de sã negra, sorridão Você vai me beijar, Catarina. Vai me beijar. Nunca! Não caso mais! Pronto! Não caso mais! Valorê! Para de um gato meando tão fora, Julião Pedro! Oh, Catarina! É uma serenata pra você! Como é que o jogo é? Isso não é uma serenata, é um atentado aos meus ouvidos! Pare de cantar, se eu posso ficar arrasada! Busca Pé! Busca Pé! Busca Pé! Alô, Radirinha? Me ajude a espantar um gato vira-lata! Neste abandono interminável No espinho de sã negra, sorridão Viu como é doce a minha, Catarina? Hum... Tá boa! Tá boa! Calixto, experimenta que tá boa! Hum... 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 Um mês, tá boa! Hum... Tá boa! Ah, Pitro, que é uma torta feita especialmente pra você. Torta de capim. Por que é que é que você só cozinha bem quando busca pé, tá por perto? Porque é ele quem cozinha. Mas você tá querendo me dizer, então, o que é esse alma apenada desse menino que cozinha no seu lugar? É ele, sim. Ele aprendeu a cozinhar com a mimosa. Pronto, falei, estou farta. Eu nunca gostei mesmo de enganar ninguém. O busca pé, era o busca pé quem estava cozinhando. Está dito, está acabado. Me larga, Calista. Você não tem vergonha, não, Catarina? Não tem vergonha, não, de ficar no bem bom enquanto deixa o moleque pra ficar trabalhando com você? Vergonha de vir até você, de me enfiar na cozinha. Mas eu fico tão nervoso quando você fala comigo desse jeito. Ainda mais quando eu tô com fome. Ô, Frit, um ovo. Frit, um ovo, você mesmo. Foi muito bom que tudo foi descoberto. Eu não vou fazer mais nada pra você, nada. Nem sopa de pedra. Ah, mas você não vai falar comigo assim, não, viu, Catarina? Não vai falar milagre, Calista. Eu sou seu marido. Eu sou sua esposa. Não sou sua escrata, quer saber? Olha aí. Ai, meu Deus, eu sou sua voz. Olha o escamadeira, tá bravo. Calisto, 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 você machucou, Calisto. Olha só, machucou, seu Calisto. Viu como ele é bruto? Bruto. Não é você que tem culpa, foi você que começou. Machucou, Calisto, machucou. Ai, você não machucou porque Deus é grande e me ajudou. Ah, meu Deus do céu. Mas o que eu fiz pra merecer essa vida? Bianca Batista, aceita como seu legítimo esposo em torno da cerda de Moura para honrá-lo, respeitá-lo até a morte, na alegria e na tristeza, na pobreza e na abastança. Responde, Bianca. Diga sim, vamos, diga. Ela vai fugir. Bianca. Peguem a noiva! Peguem a noiva! Feche as portas! Calma. Volte para o altar. Vamos casar, venha. Casar, a força é que ela não vai. Petrúcula, largue a minha noiva. Petrúcula, não larga. É mesmo. Desmaia, desmaia. Noiva de merda, não casava. Apaz-me em si todas. A noiva desmaiou. É esse o Bebume, eu conheço! Catarina! 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 Que isso? Catarina! Catarina! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Você vai me pagar! Eu peço desculpa. Garanto que não acontecerá no nosso. Chame o banqueiro Batista ou seja lá como ele se chama. Vamos, chame! Ou prefere que eu continue a gritar. Mimosa! Que barumbeio, disse Mimosa. Sabe muito bem que não gosto de gritos dentro de minha cama. Tenha coragem, pelo menos, de me olhar de frente. Covarde! Belo discurso, Julián Petrúquio. Mas eu não vejo como possa descobrir quem roubou as apólices agora. Pois eu já descobri. Já? Uhum. Quem foi? Foi o doutor Batista. Um momento! Um momento! Pois foi o senhor mesmo que confessou ao doutor Batista que tinha tentado pegar as apólices para esconder na casa de Joana. Mas eu... Mas eu disse que peguei um envelope com documentos. Vocês sabem... Vocês sabem que realmente eu quis pegar o envelope para proteger a Catarina. Eu temia que perdesse tudo. Mas não peguei. Eu já conversei com um delegado e ele me deu foi razão. É, e eu estou presa, acusada de participar de um roubo. Porque eu estava na casa da Joana quando eu vi o doutor Batista escondendo o envelope lá dentro. E depois a Joana começou a falar que ia ficar rica. Aí eu descobri que o ladrão é ele. Mas você ficou doida! Doida! Eu disse que eu não tinha medo do futuro, que eu não tinha medo de trabalhar. Mas rica nunca. Mesmo que o periquito me desse uma fortuna nas mãos, eu nunca, mas eu nunca, porque eu ia pegar e ia ouvir o empenho. E diz logo de uma vez, doutor Batista, onde é que é que dá as apólices? Vamos, doutor Batista? Não, esperem. Eu tenho uma coisa para falar. Quando o doutor delegado me interrompou, eu dei uma pista. Eu disse que tinha visto ele, esse rapaz na sala, quando ele ainda tinha bigodinho. Mas eu não disse tudo o que eu sabia. Ele saiu da sala de estudos com o envelope na mão. Ah, riegua! Ah, riegua mesmo! O que é que é que é que eu não desconfiei disso? Então foi eu sei, então. Foi eu sei. Petrúquio, se fosse eu por acaso, eu teria ficado lavando porcos da sua fazenda? Bom, eu confesso, eu tentei pegar as apólices, mas eu também peguei o envelope errado. E só havia folhas de papel em branco. Ah, safado. Mas a Dinorah também queria roubar. Traidor! Traidor! E mamãe também. Ah, é. Ah, doutor delegado, quando eu saí da sala, eu vi uma pessoa. Ah, Kiki, doutor delegado. Só pode ser ela. Eu? Ah! Então foi assim que você conseguiu o dinheiro que tinha, Kiki? Roubando? Há formas mais fáceis de conseguir dinheiro, Monchelle. Mas eu confesso. Confessa. Eu ouvi uma conversa na confeitaria. E sabia que a Catarina ia ganhar a herança no dia do casamento do doutor Batista. Até pensei em pegar os apólices. Mas quando eu ainda estava na sala, eu vi o Petrúquio. Petrúquio? Foi você. Não foi? E agora está fazendo tudo isso para disfarçar. Ah, riegua. Ah, riegua, Kiki. O que é que é que você está querendo? Está querendo inverter as coisas? Mas eu tenho uma pergunta também. Eu também tenho uma pergunta, Joana. Joana, o que é que é que é que você estava fazendo na sala quando viu o Heitor? Lembro-me que ela estava com uma bolsa enorme. Ora, ninguém vai desconfiar da minha periquita. E eu estava desesperada por causa do casamento do meu periquito. Eu não sabia o que fazer. Faça entrar a próxima pessoa. Vai buscar a Sejismundu. Na cozinha. Ei, não precisa buscar. Eu não sou a novilha para vir no cabreço, não. O Janório falou com eu. Eu conto o que eu sei. Foi ela. Eu confesso. Eu confesso. Fui eu. Fui eu. Eu estava passando na sala com uma bandeja quando eu vi a dona Marcela e o jornalista Serafim entrarem na sala de estudos. Eu não resisti. Eu quis saber o que eles estavam fazendo lá. Aqui estão os números. O que eles deram pela minha presença, eu corri para eles debaixo da escada. Quem está aí? Então, esperei eles saírem. Eu comi coragem. Eu não sabia onde estava o cofre. Eu tinha ouvido onde estava o segredo. Eu nunca tinha aberto o cofre na vida, mas eu já tinha visto o doutor Batista abrir. Eu nunca tinha aberto o que eu estava em cima da mesa e pus dentro para eles passar. Eu entendo o que você fez por bem. Mas agora me diga. Aonde foi que você colocou as apólices naquela noite? Aonde elas estavam para serem roubadas novamente? No meu álbum. No meu álbum de fotografias. Mas ele sumiu misteriosamente. Mas a dona Mirosa, eu sei onde está o seu álbum de fotografias. Onde? Como? Escapera. Socorre, eles vão prender. Eu não vou. Calma, senão eu atiro. Atira o que, Catarina? Pelo amor de Deus. Pelo menos uma vez na vida. Não brigue. Tenha seu filho em paz. Lucio, pare de brincar também. Mas, 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 cara... Pare de brincar com o filho é meu. Eu digo o que eu quiser. Tá bem. Ai, cara. Vai, Catarina. Ah, o senhor Petrú, que oi? Para. Para de zurrar. Não está vendo que eu estou nervoso? Ah, filho. Quer me dar uma palavra? Você já veio com quatro pedras na mão, hein? Meu Deus. Ouve. Ouve. Calisto, ouve. Ouve. É meu filho. Nasceu, Calisto. É teu velhão. Eu quero ver ele. Eu quero ver meu filho. Eu vou lá para lá. Um parto foi muito bom. Ah, que bom. E o que é que é? É menino ou é menina? Ei, doutor. É uma menina, seu Petrú. Olha a sua filhão. Oi, oi. É uma menina. Ai, égua. Calisto. Ai, égua. Mas que orgulho. Ó, bonitinha. Minha cara. Ó, minha cara. É, eu tenho para mim, parece uma razão sem um joelho, não é? Meu Petrú. Sim. É um menininho. Ai, égua. Maia. É. Maia. Mas o seu é doido. Como é que pode? Aqui, ó. São gêmeos, Petrú. Gêmeos, só que não são gêmeos idênticos. Por isso, uma menina e outra menino. Um casal completo. Ah, mas que alegria. As cabeiras, seu pai e sua mãe, onde está chacoalhando os osso no cemitério de tanta felicidade. Um filho, um filho e uma filha. Um petruquinho e uma catarininha. Um petru faktiskt. Um petruquinho e uma garota, moitaigha. Um petrunde terror elegant noch as Huawei ele, onde está chacoalhando os ôm codes. Um petruinho e uma licença. E aí